Que porcaria, o vídeo só cai, vamos lá na reunião... O que? Eu quero saber o que que aconteceu. Qual de dois dos cálfamos é o verdadeiro? Eu, eu! Um dos dois. Eu, eu! Oh meu Deus, isso é um mistério, não dá pra saber. Então a gente vai ter que deixar para o próximo vídeo. Fã-Clube? Fã-Clube? Diz aí, menor. Meu nobre, quem tá falando aqui é a Patrulha Cariná. Você pode encerrar o vídeo? Eu posso, meu nobre. Quem tá falando aqui é a Patrulha... A Patrulha Cariná. Ninguém mexe com o meu nobre. Encerrando o vídeo. Wee, 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 wee. Rocket. Gerardo Cariná. Extraando o botão. Pórica. Seis no botão. Experim Ganzeou... Feio. 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 Obrigado.